Assim ó, ela tá falando demais, comentando com as amigas Eu disse que ia namorar, mas eu só taquei a pica Tchau, vai, pode ir embora, que eu tô cheio de xoxota De madruga ainda me liga com saudade da perora Mas pra que tanto falatório, ô mulher deixa de prosa Quer ficar de conversinha, então conversa com a piró Me mamou, já pode ir embora, vai, tchau, sai fora Tchau, vai, pode ir embora, que eu tô cheio de xoxota De madruga ainda me liga com saudade da perora De madruga ainda me liga com saudade da perora Mima, me mamou, já pode ir embora, vai, tchau, 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 sai fora Pode, pode, pode ir embora, vai, tchau, sai fora Me mamou, já pode ir embora, vai, tchau, sai fora Tudo começa num combo, evolui pra droguinha Um skunk na mente e dona doutora na ruinha Ah, ah, como é alguma navinha Ah, 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 tá sacando o pau na janinha Ah, 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 e ela chacoalha a latinha Todo direito de vão que comanda a putaria Ah, 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 tá sacando o pau na janinha Ah, 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 e ela chacoalha a latinha Tchau, vai, pode ir embora, que eu tô cheio de xau xau De madruga ainda me liga, com saudade da perota De madruga ainda me liga, com saudade da perota De madruga ainda me liga, com saudade da perota Me mamou já pode ir, pode ir, pode ir embora Vai, ó, tchau, sai fora Me mamou já pode ir, embora Vai, ó, tchau, sai fora Assim, rapaz, rapaz, rapaz É mais boa do futuro Suja em rua, cara Pique mandalão Naquele pique Naquele pique